Música Saná é a capital e a maior cidade do Iêmen. Sua população atual é de 3,18 milhões de habitantes. Quase 60% deles tem menos de 18 anos e 12% entre 15 e 24 anos. A cidade tem uma rica tradição musical. O esporte mais popular em todo o país é o futebol. A tradição iemenita conta que Saná foi fundada por Sem, filho mais velho de Noé e patriarca do povo semita. A cidade foi um centro religioso para cristãos e judeus, até ser islamizada em 632 por Ali, o quarto califa e gênero do profeta Malmé, transformando-se em um importante ponto de disseminação do Islã na região. Saná logo ganhou sua grande mesquita, a primeira construída fora das cidades sagradas de Meca e Medina e uma das mais antigas do mundo. O Iêmen é o país mais pobre da Península Arábica. Em 2014, os hudis, uma etnia xiita, tomaram o controle de Saná e os conflitos cresceram até se transformarem na guerra civil que permanece até hoje, descrita pela ONU como a maior crise humanitária do mundo atual, pior do que a guerra na Síria. As pessoas têm passado fome e a desnutrição ameaça a vida de milhares de crianças. Além da Covid-19, uma epidemia de cólera que surgiu em 2017 ainda assola o país, agravando a pobreza e a fome generalizadas. De acordo com o Joshua Project, 99,7% da população do Iêmen professa o Islã e apenas 0,02% são evangélicos. Dos 29 grupos étnicos, 20 são considerados não alcançados. Todos eles são muçulmanos. O maior grupo étnico do Iêmen, os árabes de Saná, vivem na cidade e no seu entorno. São mais de 13,3 milhões e não há nenhum cristão conhecido entre eles. A percepção que os árabes de Saná têm do cristianismo é que ele existe para destruir as suas famílias, comunidades e estilo de vida. A Constituição do Iêmen declara que o Islã é a religião oficial do país. A Sharia é a fonte de toda a legislação, embora haja coexistência com a lei secular comum e modelos do Código Civil no sistema legal híbrido. Sabe-se que há pouquíssimos seguidores de Jesus no país. A maioria deles é de origem muçulmana e por causa da perseguição ele se mantém secretos, já que a conversão a outras religiões é considerada crime segundo o Código Penal. Oremos! Clame por Saná e por todo o Iêmen que o reino de Deus se estenda ali, que sonhos, visões e milagres aconteçam nesse lugar e muitos possam crer em Jesus. Peça para que o Senhor intervenha de forma poderosa, fazendo cessar a guerra que mata milhares daqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Clame pelos Iêmenitas que não têm pão, água nem paz. Interceda para que sejam devidamente alimentados, mas acima de tudo, que encontrem Jesus, o pão do céu, a água viva, aquele que sacia a alma. Que ao receberem Jesus, eles experimentem a paz que excede todo entendimento. Ore para que o Senhor envie obreiros àquela seara, pois como crerão se não houver quem lhes anuncie as boas novas? Interceda pelos nossos irmãos que sofrem por seguirem Jesus. Peça para que o Senhor lhes dê firmeza na fé e ousadia para anunciar o Evangelho aos seus familiares e membros da comunidade. Clame para que pelo menos 10% dos habitantes de Saná venham aos pés de Jesus. Até 2030. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL